Você sonhou que procurava o seu esposo no sonho? Aqui em cima, no card deste vídeo, eu tenho a playlist sonhos com esposo, sonhos com esposa. Dê uma olhada porque os vídeos vêm a somar na busca pelo aumento do seu saber. Aqui embaixo, na descrição deste vídeo, eu tenho um link que leva você para uma página minha no Blogspot, onde todos os meus vídeos estão em ordem alfabética, o que facilita a sua pesquisa porque torna a sua busca bem ágil e bem prática. Ali você encontra assuntos nem só acerca de sonhos, mas também acerca de expansão da consciência, desenvolvimento interior, arquétipos, entre muitos outros. Uma pessoa sonhou e compartilhou conosco, diz o seguinte. Boa noite, Elias. Eu sonhei que estava na casa do meu vizinho, numa comemoração que estava tendo lá. Aí saí de lá porque vi a moto do meu marido lá e fui atrás dele. Quando cheguei lá, não vi ele e voltei porque depois ia a moto. Via a moto, foi na frente de casa. Quando vinha voltando, vi dois homens com um capuz matando o meu outro vizinho. Bom, se ao invés de sair sangue, saía água limpa, então pode ser que aquele esquartejamento não fosse um esquartejamento. Bom, esse sonho fala que você não tem segurança emocional, o que é muito bom e necessário para atrair bons resultados na vida. Você foi até a casa lá porque viu a moto do seu esposo lá na frente. Então, depois você via um esquartejamento. Mas as coisas podem não ser como parecem, porque nesse sonho você está só no achismo. O seu piloto automático está conduzindo você somente a coisas negativas. Você viu a moto, depois você viu mais coisas, mas nada positivo. Então, a psique, o subconsciente comanda o piloto automático ali. O que isso significa? Que o cérebro programa tudo para raciocinar muito pouco acerca de assuntos cotidianos. Você pode fazer na automaticidade as coisas triviais, as coisas mais simples do dia ou as coisas mais repetitivas da sua vida, do seu cotidiano. Aí o cérebro gasta menos energia pensando, raciocinando. E esse seu piloto automático precisa ser revisto, mas você não tem acesso a ele. Mas você pode acessar quem tem acesso ao piloto automático, o seu subconsciente. As informações que estão lá dentro do seu subconsciente, elas podem estar ultrapassadas. Você precisa regravar o seu subconsciente. Aqui embaixo na descrição deste vídeo, aí neste link que leva você para a página minha no Blogspot, ali eu tenho vídeos que falam sobre carta mágica, o que é muito importante, porque com a carta mágica você pode começar uma mudança profunda aí, onde você vai começar uma mudança positiva de dentro para fora. Aprenda a fazer uma carta mágica através dos meus vídeos e entenda o porquê da importância de uma carta mágica no seu cotidiano. Você vai fazer ali a gestão do seu piloto automático através da intersecção no seu próprio subconsciente, gravando novas e positivas informações para a sua vida. Esse sonho pode representar sentimentos de insegurança e suspeita com relação às pessoas do seu convívio. Ver a moto do seu marido lá na frente da casa sugere que as suas preocupações sobre lealdade e infidelidade acerca do seu esposo podem estar pesando sobre você. O ato de segui-lo e não encontrá-lo pode simbolizar o medo de perdê-lo ou de não saber aonde ele está. E testemunhar um assassinato horrível pode simbolizar o medo de traição ou dano por parte das pessoas ao seu redor. Mas será que esse medo faz sentido? Porque não saía água, aliás, não saía sangue daquele corpo esquartejado. E saía água limpa. Então, isso pode representar um desejo de clareza e pureza em seus relacionamentos. O seu desejo ali é expresso. Você quer que o seu casamento realmente represente água limpa. Mas nós vamos nos concentrar no esquartejamento. Porque, com certeza, chamou bastante a sua atenção. Sonhar que vê um esquartejamento, você pode ligar isso a uma metáfora emocional, a mudança ou transformação, a conflito interno e aos seus medos e às suas ansiedades. Pode ser que você passou ou esteja passando por um período de estresse, de ansiedade, de sentimentos conflitantes. Aí pode desencadear um sonho como esse, onde você está vendo um esquartejamento. O raciocínio está muito difícil e as dúvidas são muito grandes, as incertezas são muito grandes. Mudança ou transformação. Se você for linkar aqui o seu sonho, então aquele esquartejamento pode representar transformação em sua vida. A disposição para deixar para trás velhos padrões de pensamento e também de comportamento. Se você for linkar a conflito interno, então esse sonho pode representar ali, dilemas morais ou questões não resolvidas no seu mental, no seu astral. Pode também ainda representar ali, refletir como você vai confrontar as suas questões aí. Porque o emocional precisa ser estável para que você tome decisões assertivas. Então, relativo ao conflito interno, é preciso resolver a si mesmo, primeiramente. Porque quando você conversa tendo a base como medo, fica difícil. Quando você conversa tendo a dúvida como medo, tudo fica difícil. Então, não dá tudo parte da segurança emocional. Pode ser útil refletir sobre as áreas da sua vida, onde você se sente dividido ou confrontado também. Se você linkar a medo e a ansiedade, então esse corpo esquartejado pode ser um reflexo subconsciente da sua própria ansiedade. Seria útil você explorar as preocupações específicas e eventos recentes que possam ter desencadeado estes sentimentos aí que não foram positivos. Então, tudo parte é da própria pessoa, porque o mental dela recria e cria e processa toda a realidade. Quando você pensa, você magnetiza. Pensar negativo é magnetizar negativamente. E daí você está participando de frequências negativas. Uma coisa negativa atrai outra, porque as frequências são magnéticas. Se você começa um dia com dúvida, com desconfiança, com insegurança e incerteza, você está magnetizando isso, na verdade. Então, é preciso atentar aí a assuntos como consciente, subconsciente, segurança emocional. Assuntos ligados a esse título também vêm bem a calhar na interpretação deste sonho. Prezado internauta, eu quero que você alargue um belo sorriso no seu rosto, porque quando você vem para o meu canal, seu pavilhão mental vai clareando mais e mais, à medida que você se permite ser iluminado, porque o escopo espiritual do meu trabalho aqui no YouTube prospecta o bem para todos indistintamente ao amor cristão. E não todo poderoso, só para mim ou só para um grupo de pessoas. Então, somente por esse poder de empatia cristã divina, você sai sim do meu canal poderoso, preparado como um cavalo de corrida para vencer, pode ter certeza. Obrigado por seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue o bem. E bote um sorriso largo no seu rosto, porque se você chegou no meu canal, é porque você, vocês são os sonhadores mais amados da Via Láctea. Porque o meu trabalho eu faço sempre com muito, muito amor. Muita gratidão mesmo por assistir aos meus vídeos. Muita gratidão mesmo.